Estou aqui com o Chagas, tudo bem Chagas? Chega pra cá rapaz. Chagas... Chagas Freitas. Chagas Freitas, ó. Chega pra cá, chega mais, ó. O Chagas Freitas, ele é de Passo do Lumiar e o meu amigo Lourico, né? Que tem um programa de rádio lá na Praia da Raposa, né? Agora tem um FM lá, né? Raposa. Lá na Raposa, grande Lourico, nosso repórter da Raposa. E trouxe o nosso querido Chagas porque ele vai realizar um evento amanhã lá em Passo do Lumiar, né não? A nossa querida Passo do Lumiar. Fala um pouquinho sobre esse evento pra essa câmera aí, vai lá Chagas. Na verdade o evento é sábado. É sábado, né? É 16 de novembro, a partir das 18 horas, no Amanda Eventos, lá em Passo do Lumiar. Um evento realizado anualmente, organizado por três blogueiros lá da cidade. Esse evento, o objetivo dele é reconhecer e homenagear aquelas pessoas que obtiveram durante o ano destaques nas suas respectivas áreas de atuação. Então esses blogueiros se reuniram e conseguiram convidar algumas pessoas com disposição para colaborarem e graças a isso é que todo ano vem sendo realizado em Passo do Lumiar esse evento. E hoje agradecemos ao Sistema Difusor e a você, José Cirilo, através do seu programa e o Lourival que nos trouxe aqui por estar dando a oportunidade também colaborando conosco na divulgação deste trabalho aí em Passo do Lumiar. Vai ser sábado, né? É sábado. Que horas repetimos aí? A partir das 18 horas, vai até as 22 horas. É, vai ter música ao vivo, depois. Vai ter música ao vivo. E vários homenageados. Zema Pérez, vários homenageados, na verdade vão ser dez homenageados. Dez homenageados. É, o cantor Zema Pérez que vai estar lá animando aí pra nós lá, viu? Ok. Muito bom, espero contar com a sua presença lá, prestigiando o nosso evento. Ok, Passo do Lumiar, vai ser uma festa bonita, viu? Prestigir, viu? Tá bom, tá bom.